Era isso Terinho, você está invocando então, do fundo das trevas, o avaliando clãs, é isso? Aviando clãs, aviando clãs, porra, vamos voar, mano Aviando clãs, aviando, botando aqui, aviando... Aviando clãs Clãs, aviando clãs Os caras é foda, os caras é foda Ah, mas mano, mas tem dois clãs, tem o BOE e tem o COI Então, é logo dois clãs aí Não, mas o COI só tem um Bonde dos... Bonde da estronda Não, bonde dos outros esquisitos Porque a gente é um dos esquisitos, eles são os outros esquisitos Não, não, não gostei Bonde ostentação Excepcional Estronda Bonde ostentação estronda Bonde os irmãos Os irmãos Os irmãos Os irmãos Ah, você não vai começar a cantar sertanejo, né? Ah, a gente vai descobrir É burros ou espertos? Burros ou espertos É verdade, é burros ou espertos Burros ou espertos A gente vai saber disso até o final da partida Mas essa eu vou jogar sério Parar de brincar aqui Vou jogar em silêncio Vou fazer gameplay do mudinho aqui nessa porra Tudo tomar no cu Poquinha miúda? Poquinha miúda Três, 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 tá vindo uma galera aí, sai daí Sai Não Não Se eu colocasse melhor dá pra eu colocar o meme do professor Pasquale agora Nossa, é verdade, né? Saudades memes Mentira, não tenho saudades não Tem pouco saudades Se o Rainbow Six tinha saído na época do que a gente lava memes Ai O sítio ia ficar muito bom, né? Ai você atirava Errou, atirava Errou Puta, do vídeo do Steren Então ia ser o que? Errou atrás de errou Ia ser só o Faustão, né? Ia ser o Faustão Play É assim, então? Desculpa, Steren Foi o único alvo O Rodrigo estava fazendo a piada Eu precisava fazer antes que vocês fizessem comigo Aí sobeu pra você, querido Você me perdoa, viu? Não, eu vou ver isso direito Quase tomei no meu cu No cu Mano, eu acertei a granada na cara do bobão É sério Tava ouvindo tiro ali Moleque Esse Big Mouth aqui Foi daquele Repondo carregadores Pra comutar a situação aqui Eu vou marcar agora aqui pra você O Jäger Tá bem nesse cantinho Trai da mesa ali Ainda tá ali Tá me dando essa porta que você tá Agora ele tava olhando pro outro lado Vai, pega ele, pega ele Ele tá olhando pro outro lado Não dá, tem outro Matei, matei, matei Ah, mano É de baixo Pensei que tava vindo de cima Ó, também não conheceu a proxa agora Entrou na porta, não tô à direita Matei Vai aparecer na tua frente Ela tá na frente da porta aí Tem buraco em cima Tem buraco embaixo Boa time, caralho Por enquanto é burro, hein, mano Por enquanto é burro, deixa eu ver É, dois burros Caralho, galera 0 barra 0 barra 1 Tá feio mesmo Não posso falar nada Que eu também sou muito Não, mas eu vou também Não, mas eu vou também, né Isso aí, pô Ah, beleza, então Fala pro estéreo Que ele é burro Que ele é tonto Mas ele é o estéreo Eu não vou Eu ia de Valky Não vou não Vou de Hulk Ô, eu preciso comprar um capacete pro Hulk Vem um vendendo ali muito louco Com uns metal, assim, tá ligado? Fubu, né, mano? Muito massa, mano Que a correntinha, assim, é fatal O bagulho é muito fita, meu O bagulho é muito ensano Ó, tchau Ó, era o boné da Fubu Ali colado com um adesivão, assim Da Absoluti, meu Caralho, vou até segurar meu boné Aqui que eu tô comendo com você, já Curtiu a jaquetinha da Ciclone, moleque Ciclone Olha, eu só queria falar Calça da Conduta aí, meu irmão Tem dois assaltantes nessa cal E eu não sou nenhum desses dois assaltantes Então eu vou ficar incidente Caralho, é a calça da Conduta Calça da Conduta com a camiseta da XXL55, moleque Você usava a Drizzy Calça da Conduta, né? Calça da Conduta, que vem com ferro, sabe? Não, não era com ferro, não Aqui já vem com coldre pra você colocar arma, né? Aí depois virou coisa de vileiro essa porra Aí a gente falou de usar Mas no início não era quando era roda, mano É o bairro deles lá Os moleque de vila, porra Os moleque que vem lá do gueto Esse aqui é o que come vina Os vineiros Os vineiros O Drizzy não era menino vineiro Não comi uma vina Vai Drizzy, vai Drizzy, corre Drizzy Corre Drizzy Tem que deixar o suspense enemigo Volkswagen VOR 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 VENGUENE Dirí Volta, 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 volta Fecha, fecha Tore Fala bem do Drizzy Você nunca vai entender O que é melhor pro Drizzy Mano, tinha um carrinho aqui Manos Ei, mano Puto e o medo da porra da clarabóia Ai, meu nariz Ele parece muito mais um chafariz Ai, meu nariz Ai, meu nariz Ele parece muito mais um chafariz Caralho, Idris Alguém de 12 aí na base? Ninguém, né? Primeiro andar, será o andar de cima Ou será o subsolo Ai, tomei, tomei da clarabóia Puta que pariu, não tem como sair daqui Tomei no cu Não, a gente que tem Ah, não, é o dock Errei o cara Alvos à vista Sanguão Eitei Tapa na direita Não, tapa na direita Nossa, o cara se matou na granada, mano Que clã é esse? Burros, né, mano? Olha o clã burros Se não for, deveria ser Porque ficou maneiro Imagina os malucos narrando na partida Imagina os malucos narrando na partida Lá vem o burros A tag do cara é burro ou não sei o que Que nem lá, ia ser o burro hunter Burro Silva Burro Hunter Amigos do clã burros aí Por favor não fiquem ofendidos É tudo uma grandissíssima brincadeira É tudo uma grandissíssima brincadeira Porque vocês são burros ou espertos, né, caralho Mas se vocês não tinham pensado nesse nome de cã Podem começar a pensar Porque é um nome maneiro Pra vocês Com respeito Tô bancando o carpinteiro na parede O que que ele falou? Preciso de cobertura recarregando No meu aqui ele falou Tô bancando o carpinteiro na parede Você nunca viu essa porra? Tô, não É o Yeager quando tá colocando reforça Tô bancando o carpinteiro na parede E oficialmente foi a mais Onde tá esse filha da puta, mano? Ah, rapel, rapel aqui, ó Rapel aqui, ó, o bobão Que bobão O rapel não devia fazer barulho, né, mano É muito ruim, rapel, nesse jogo De qualquer maneira A garinha cantora Mais famosa do Brasil Ai, não, né, filho? Quai, 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 quai A galera explodiu Salter might Tinha um cara embaixo, não tinha não? Oi, moça Ah, dele, vai se fuder, mano O que foi isso também? Tu me atirou, mano Aí choquei, porra Só mais 15 segundos Porra, o ser might fez um terror psicológico, hein Eu fiquei com medo Explodindo as coisas Explodiu e foi correndo, foda-se Explodiu isso aí, correndo pau no cu de quem tá lendo Aí quando logo eu cheguei, tá ligado? Futebol americano, aquela história Cheguei! Aquela parede de papel E sai todo mundo correndo Você sempre quis fazer isso, diga-se de passagem É um daqueles negócios que você tem muito ainda na sua mente Que deve ser bom no Brasil Ó, tem um vídeo muito engraçado, mano Que é muito old E a repórter fica na frente dessa porra Ah, eu já vi, ela atropela Ela sai voando, moleque Essa mulher tem muita chance de ter morrido, mano Isso que é o mais engraçado E a gente fica rindo só porque é velho, né? Quando a piada é velha, a gente pode, né? É, eu não vi ainda isso Mas só por vocês terem falado aí Eu já comecei a ver É engraçado, mano Porque é que nem Já viram aquele repórter Ela disse que é muito bom Já viram um repórter que é atropelado por um burro? Esse é o de Eu achei esse vídeo Eu acho que eu só não assisti mais esse vídeo Do que eu assisti o Tino Marcos sendo derrubado do caminhão da Copa Isso também é muito bom Mas o do tiozinho sendo atropelado por um burro Eu não sei qual que é a melhor cara de pavor desse vídeo aí Se é a do cavalo ou do repórter O único de repórter que eu vi é aquele que pega na porra de um fio desencapado Ai, ai Ai, ai Estas é o Laí 10 segundos pra inserção Lazier Martins 10 segundos pra inserção Estas mais de mesa Aqui do lado, pedroneiro Ai, ai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Bora, bora, bora Então vai, 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 vai O pior é que O pior é que Anos depois Eu fui ver uma notícia desse filho da puta E ele odiava esse vídeo Ele odiava o fato dessa porra ter mimetizado e tal Ele ficava muito puto Ele é, foi muito sério Eu quase morri Vamos porra Vamos porra Era pra ter dois caras aqui Era pra ter dois caras aqui, mano Era pra ter dois caras aqui, mano Vamos porra Ah, mano, não acredito Matei mais um aqui de trouxa, ó Ah, Pati Vai se desculper, mano Desculpa Eu tô muito No graulho Agora que vocês se percam aí, mano Desculpa, Sali Eu tava muito empolgado Aí eu vi você caidinho ali Tava tão alvo fácil Bom, Pati, eu gostei Achei bem engraçadinho Oi? Achei bem engraçadinho Gostei Obrigado, querido Ó, ainda terminou comigo, ó Por quê? Porque eu fui Deus Tem um TK e carreguei ali, ó 5 barra 0 Vai tudo tomar no cu É isso, né? Eu estarei vergonhinha ali, ó É, vamos fazer o quê? E aí, mano? Shame of the game Shame of the game Vai aparecer o porto dele, assim A gente tinha que usar meme, Pati Tinha que ter meme nos vídeos, Pati Ah, menace Já pensou? Shame of the game Errou